Palsinha pra cima! O que é que eu vou falar pra minha mãe? O que é que eu digo pro meu pai? Não vai ter norinha mais O que é que eu vou falar pra minha mãe? O que é que eu digo pro meu pai? Que a norinha não vai ser norinha mais Meu cachorro tá te procurando Minha vizinha tá te espilhotando Você não dá as caras Você deu pausa e eu pedi a play Te respeito mas já faz um mês Que a casa tá sem graça Olha que barra cê me fez passar Pros meus coroas o que é que eu vou falar? Se a gente já tinha data marcada O que é que eu vou falar pra minha mãe? O que é que eu digo pro meu pai? Não vai ter norinha mais O que é que eu vou falar pra minha mãe? O que é que eu digo pro meu pai? Que a norinha não vai ser norinha mais O que é que eu vou falar pra minha mãe? O que é que eu digo pro meu pai? Não vai ter norinha mais O que é que eu vou falar pra minha mãe? O que é que eu digo pro meu pai? Que a norinha não vai ser norinha mais O que é que eu digo pro meu pai? O que é que eu digo pro meu pai? Vamos lá!